Música O Presidente da República, José Ramos Jorta, apela à autoridade local na Autoridade Municipal de Sira, a do Serviço Macás, Rodihalo, Socialização, na sensibilização da comunidade e a base onde participa máximo e a censo Macaim de Nandrinho Rua, Ruanolo, Ressinruá. Chefe Estado Husunê, tamba sensu ne importante teve-teves, a nessa eleição cada tina lima, la iharrai, kamundu nebe, la haló. Tamba sensu ne base importante teve-teves, a do governo Emma Hotchotu, parceiro internacional Sira, académico, jornalista e estudante Sira, hatene loloz, leitrato social, leitrato humano, política rainenian. Censo População no Macaim, for base ato governo, pela haló planificação de DIAC, for resposta ba desafio neberra e ne enfrenta. Presidente do município, contribui à mobilização, sensibilização para Hotchotu, participa. Itatene e a Itatene Sociedade, família Balon e uma Balon, Sira, lá coi, fua atene sai, hatete, buat fototo, seria tendência a hatete menos. Tamba Sira, tau, o hateto, o iacarao, o Ruanolo, nem significa, ouçam Ituã, ouçam Roma, depois, bela lá sim, ajude a cari. So, atete, hau, hau, laia gotida, laia carau, laia vidi, a niguma, né, atloz, imareba, nem espera, bela sim, ajude a Roma, cari. E teia, a experiência, da neia. Censo laos de, ato defini Emma Hira, maibeno dar base, ato governo Belharé Lolozo Insa, ato ajuda, hau, política, desenvolvimento, a huquedan, rocoso, kuan, sira. Inan, to adulto, ferica, toa, sira. Minha hú, suvaito, totu, contribui, for dados, lolos, for resposta, lolos, a gente, sirve, hau, perguntas, né, buat, né, simples, lolos, dia, e depois, dita, se arete, na, pular uma, dia, dar, o resultado sai, e, terceiro, se a estatística, balum, e, tare, pura, senhalara, tira, senhalara, né, lolos, duni, kalae, corresponde duni, a realidade social, econômica, timor, niang, kalae. Se o estado, né, Hatutang, o censo população, umakain, tinarinrua, ruanulo, resenrua, governo, no parceiro, internacional, sira, serviço, hamoto, belhadia, liutang, desenvolvimento, parai, idanei, niang. Censo população, umakain, importante, tevdaves, timor-lesde, atutama, ba, ASEAN, realidade, ne, be, besicona, então, tem que fornecermos, ba, parceiro, sira, ASEAN, dados, ne, be, bel, hatetan, científico, ne, be, los, duni, estatística, la, be, manipula, estatística, la, be, poso, estatística, ten, que, credível, por cento, atusida, ne, duni, povo, ten, que, participa, i, ha, sensuida, né, reportozin, hatutun.com Ok, telebastia, da igreja, 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 Legenda por Sônia Ruberti